O texto que vou ler para a nossa reflexão hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A nossa vida aqui no mundo implica, entre outras coisas, na disposição de levar nossas cargas. Durante a nossa trajetória, vamos assumindo alguns fardos e muitas vezes chega o ponto em que a carga fica muito pesada. E é claro que não estou fazendo aqui nenhuma referência a um fardo físico, que pode ser calculado em termos de quilogramas. Estou falando do fardo que oprime a nossa alma. Estou falando das dores que muitas vezes nos acompanham em nossa jornada. Estou falando das adversidades e todo tipo de problemas com os quais nós nos deparamos em nossa jornada aqui no mundo. E então, nesse texto, Jesus demonstra a sua sensibilidade em relação a esse aspecto da nossa vida. E ele se propõe a nos ajudar a levar as cargas que são naturais no nosso percurso aqui neste mundo. E é exatamente nesse sentido que ele diz Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, Jesus reconhece que a vida tem cargas pesadas, fardos insuportáveis. Jesus reconhece que muitas vezes, do ponto de vista humano, é impossível levar esses fardos. E ele então se coloca disposto a nos ajudar. Ele se oferece para nos ajudar. E faz então esse convite. Esse convite que chama a nossa atenção em dois aspectos muito especiais. Primeiro, ele diz Vinde a mim todos, todos os que estáis cansados. Então, é um convite universal. É um convite para todos. É um convite que não faz acepção. Alcança todas as pessoas em todo o mundo, em todas as culturas. Alcança todo tipo de gente. Esse é um convite para os ricos, mas é também um convite para os pobres. É um convite para os doutores, mas também é um convite para os analfabetos. É um convite para jovens, para adultos, para idosos. É um convite para os ricos e pobres. Todos os que se sentem cansados e sobrecarregados estão recebendo o convite especial de Jesus. O segundo aspecto que merece ser destacado no convite de Jesus é que é o convite para um relacionamento pessoal com ele. Jesus diz Vinde a mim. Jesus não está aqui apresentando uma lista de preceitos para que você possa obedecer e assim ter a sua carga aliviada. Jesus não está apresentando mandamentos para você obedecer. É claro que ele tem mandamentos, ele tem preceitos, mas aqui o importante é que ele está convidando você para se relacionar com ele. Vinde a mim. Então Jesus quer que você entenda que ele é a fonte do descanso que você precisa. É nele que você vai se refugiar. É nele que você vai descansar. Nos braços dele, você vai encontrar o alívio que você precisa, o alívio que você procura. Então é importante que a gente preste atenção nesta palavra e destaque esses pontos tão importantes. Então vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Então Jesus está demonstrando aqui que ele entende que a nossa vida é uma vida marcada pelo cansaço. É uma vida marcada pelo desgaste. E em que sentido Jesus está fazendo referência ao nosso cansaço aqui neste mundo? Em primeiro lugar, há o cansaço causado pelas feridas da alma. Muitas vezes as nossas feridas são incômodas. As feridas que decorrem do sentimento de abandono, da rejeição, da traição. As feridas que decorrem das adversidades que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Das dificuldades em lidar com situações como, por exemplo, o luto. Uma doença incurável. O cansaço também pode resultar da presença em nossas vidas de pessoas difíceis. Quantas vezes temos que lidar com pessoas difíceis, pessoas que incomodam, pessoas que perturbam a nossa vida. E tudo isso traz um incômodo tremendo e muitas vezes as coisas ficam tão difíceis que alguns pensam até em desistir. Porque acham que o fardo está pesado demais. Então Jesus primeiro se oferece para ser a companhia. Jesus se coloca à disposição daqueles que se sentem cansados. Daqueles que se sentem sobrecarregados. Se você não se sente cansado, se você não se sente sobrecarregado, se você acha que é capaz, se você acha que tem possibilidade de vencer sozinho, Então você não vai levar em conta o convite de Jesus. Você não vai levar em conta a oferta de Jesus. Mas é importante que você reconheça a sua humanidade, que você reconheça a sua insuficiência, a sua incapacidade de resolver por sua própria conta todas estas questões. E que você então entenda que não há outra saída se não levar em conta a oferta que Jesus está fazendo aqui nesse texto. Então eu quero deixar aqui a minha palavra. Para você que está sentindo o peso das adversidades na sua vida. Para você que está cansado em decorrência das feridas e das dores com as quais você tem que lidar. Para você que não vê uma saída. Para você que até mesmo já pensou em desistir. Aqui está o Senhor Jesus dizendo, Eu vos aliviarei. A proposta de Jesus é fazer a sua vida mais leve. A proposta de Jesus é fazer com que o seu fardo se torne suportável. A sua carga não seja incômoda. Jesus veio ao mundo e ele disse, Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ou seja, Jesus deseja que você tenha uma vida feliz. Jesus deseja que você tenha uma vida vitoriosa. Jesus não quer que você passe a vida inteira chorando, sofrendo e sentindo o peso esmagador da carga que está sobre os seus ombros. E é exatamente por isso que ele se oferece para aliviar a sua carga. Então, se você está vivendo uma experiência de esgotamento e cansaço, a boa notícia é que Jesus está se oferecendo para ajudar você. Então, aceite o convite de Jesus. Aproxime-se de Jesus. Descanse nos braços de Jesus. Porque ele certamente vai cumprir na sua vida a promessa que ele está fazendo aqui nesse texto. Ele diz, Somente Jesus pode dar a você o alívio que você precisa. Somente Jesus pode operar uma cura no seu interior. Somente Jesus pode fazer com que você enfrente as adversidades e as dores da sua jornada de uma maneira em que você se sente confortável, abençoado, de tal forma em que você se sente vitorioso na sua caminhada. Que o Senhor Jesus possa ter a oportunidade de fazer parte da sua vida, que você possa se aproximar dele, se render a ele e tomar a decisão de andar todos os dias aqui neste mundo na companhia do Senhor Jesus. É a companhia de Jesus que traz o alívio para a nossa dor. É a companhia de Jesus que torna a carga mais leve, mais suave. É a companhia de Jesus que dá sentido à nossa vida. Que você possa reconhecer isso, que você possa se entregar a Jesus, que você possa permitir que ele realize a obra que ele quer realizar em sua experiência aqui no mundo e que você tenha com Jesus uma vida feliz, uma vida abençoada, sendo capaz de levar a sua carga de maneira confortável. que o Senhor Jesus abençoe você e ajude você a entender isso.